Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo galera, vamos falar sobre o Delvani que estava competindo ontem no animal Goyhoxade. Pra quem não sabe, na final ele estava classificado com as suas duas inscrições no novo animal, onde estava fazendo a sua estreia na nova inquisição, nova contratação do WS, a equipe do WS. E eles estavam com duas inscrições e foram competir no parque Evangino, a etapa do campeonato portal. Então vamos começar mais um vídeo que foi em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Galera, quando chegou na primeira rodada, Delvani colocou as duas no Goyhoxade. Na segunda já não teve aproveitamento em uma. Teve um boi duvidoso que não valeu, mas foi para a rejulgação e votou válido. E a outra cena do Delvani estava finalizando, né galera? Pois, um dos nove que tinha passado, tinha um mínimo de dez vagas. Então tinha passado nove. Tinha um competidor que tinha que votar os que perderam tudinho para decidir uma vaga. E o Delvani e outro competidor dividiram uma vaga, né? Ele estava finalizando depois de mais duas rodadas. Mas só que nessa, na segunda cena do Delvani, ele não correu no Goyhoxade, ele correu no Praia de Covaraz, o cavalo do Júnior Brandão. Como o Júnior Brandão já tinha ido fora, né? Tinha perdido as duas. Foi para não cansar o Goyhox, né? Que já tinha passado com outra, entre os nove. E a outra, ele decidiu e conseguiu tirar a vaga devido à premiação na décima vaga. Não podia mais finalizar em busca do primeiro nessa outra vaga. Mas no Goy, sim, né galera? Pois, era só para ver quem ficava na vaga em décimo. E foi finalizando, né galera? E foi na estreia que eles conseguiram um bom resultado. Dos nove, só colocaram o quatro. Delvani, Thiago e o Gera com as duas. Nos quatro, só botou três. O Gera perdeu a segunda. E desses três, só botou o Gera. Onde o Delvani ficou na segunda colocação, montando um Goyhoxadê. Galera, foi uma apresentação muito boa, né? Dessa dupla, pois na estreia, nunca que o Delvani tinha passado esse animal. Andou um dia antes, foi, se classificou nas duas inscrições. Chegou na final, na primeira final deles. E tiraram o segundo. E aí, numa vaga em décimo, né? Só porque finalizou a outra vaga no prédio com a viagem do Carvalho de Juno Brandão. Então, comenta aí embaixo o que você achou dessa dupla. Dá uma nota de 0 a 10. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. Fique com Deus na Senhora Aparecida. Que Deus perdeu nossos pecados livre do mal. E ilumine nosso espaço. E que abençoe nossa família, amigos animais. E que proteja, que ilumine nossos sonhos e nossa vida. Então, valeu galera. Que Deus nos abençoe sempre, Nossa Senhora. Tamo junto sempre. Bom dia pra todos vocês. Acabei de acordar, mas trouxe esse conteúdo. Valeu? Amém, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau.